Olha a graxa, olha a graxa, é, desconto pra coturno, desconto pra coturno Pô, engraçate, vai engraxar os generais, tá tudo engraxado, sobrou agora pra vocês com desconto Depende do soldo, soldo baixo, desconto alto, soldo baixo, desconto alto Mas aí, passa a graxa também no tanque de guerra, mas pra que tanque de guerra? Pra que tanque de guerra? Ah, não sei, os togados estão ali, dois cabos e oito cadeiras de roda Tudo resolvido Olha a graxa Telefone e toca até 4 horas da manhã É, pra eu perguntar se eu sei de alguma coisa Eu sei que eu tava dormindo, eu sei que eu tava dormindo Gente, o negócio é o seguinte, eu sei que quebraram o sigilo da Zambelli, do outro do Rio Da Bia Kicis, que é uma gracinha, Bia, eu gosto muito dela Enfim Eles quebraram pra ver quem são os antidemocráticos Olha, se quebrasse o sigilo bancário dos togados Somente do tempo do PCC Vocês iam ver o que era sigilo saindo É, é, prova de Deus, né, prova de Deus E a companheirada escrevendo assim, avante supremo Ai, mas que supremo Mas é, o supremo que vocês elegeram, não é? Elegeram não, enfiaram lá, não é? Agora, eles foram enfiados lá por governos corruptos Por quê? Pra defender o quê? A corrupção da companheirada Ai, avante, ST Vai lá pro inferno, vai Entendeu? Vocês são as malas, vocês não gostam de perder de jeito nenhum Vocês enchem o saco em qualquer situação E quando a corda arrebenta Que estão segurando até o último fiozinho Quando a corda arrebenta, vocês se fazem de vítima Que é o que vocês mais sabem fazer ao longo da história Defensores da democracia Sim, democracia Olha o estado da Venezuela que vocês não abrem a boca Olha o estado da... De Cuba que vocês nunca abriram a boca Olha o que tá passando a Argentina nesse momento Com esses palhaços que foram eleitos com vocês, não é? Companheiros como vocês Olha o que tá acontecendo Ah, aí vocês se fazem... Ah, quem gosta muito de vítima Dos... Ai, eles foram perseguidos Tem gente que fez aposentadoria na perseguição política A família Greenhalgh aqui de São Paulo É especialista em indenizações milionárias Que é uma coisa... Até, olha... O Ziraldo, o menino maluquinho Lembra do Ziraldo? Menino banheiro Menino maluquinho Ele, olha... Anos atrás Ele ganhou um milhão e meio, me parece Um milhão, um milhão e meio Olha... Que hoje seria o quê? Cinco, seis, dez milhões Você entendeu? Eu fui perseguido Você jura que você foi perseguido? Você enche o saco enquanto vocês podem Vocês atazanam a cabeça de todo mundo E depois eu sou vítima A sua vida é um vitimismo só Mas a corda tá bem esticadinha E eu acho ótimo Eu acho ótimo isso Entendeu? E apoio o homem que eu elegi Que é o Bolsonaro Que eu elegi Que vou eleger de novo Pra desespero da companheirada Entendeu? E ele sabe o que faz sim Tonto de tonto ele não tem nada Tem vinte e oito anos de estágio No Congresso Nacional Já viu de todas as cores Como fala a italiana Tutti colore Já viu tudo que você pode imaginar ali dentro Sabe muito bem como funciona Nós o elegemos E agora a companheirada fica tocando o terror Eu sei que o STF Tá analisando as fake news Eu não sei como chamaram a Patrícia Campos Melo A premiadíssima do quinto andar Chega de prêmios O Admir Exog Cujo pai ganhou um milhão e meio Pra fazer uma revista Que ninguém sabe nem o que é Chamada Brasileiros Olha a graxa Olha a graxa Tá com desconto A situação do STF Tá igualzinho o prédio deles Na Praça dos Três Poderes Todo em ruínas Sendo restaurado E é o que nós precisamos De um restauro total e geral De um restauro total e geral Na justiça Entendeu? Nós precisamos disso sim No Congresso também O Congresso tem que ser Trocado Vamos trocar aquele Congresso todo Que tá lá Novas pessoas devem ser eleitas Entendeu? Pra que representem o povo Não percam a cabeça Nunca Nenhuma delas Não percam a cabeça Nunca As vezes o nosso silêncio É a melhor resposta que tem Porque aí você analisa Quem tá falando Você tem tempo de ver O que estão falando Entendeu? Enquanto isso Olha a graxa Vamos engraxando O coturno Ai, ai Nunca tente impedir Um ladrão De continuar roubando A Benedita A Benedita Cadê os três bilhões Que ela quer dar pra cultura Benedita Nunca impeça Quando você tenta impedir O ladrão De continuar roubando Ele se rebela E quando Os representantes Da mídia São um dos beneficiários De tanto dinheiro público A coisa piora ainda mais Ou a gente Corta isso Pela raiz Como já foi cortado Eles estão Experiando por isso Porque perderam a grana E aí ficam falando Porque a gente é democrático Vocês não são democráticos Nada Se vocês são democráticos Você não defendia Aquela porcaria de Venezuela Aquela droga de Cuba Coreia do Norte Aquela Vocês gostam Isso é problema psiquiátrico Todo companheiro Gosta de uma ordem De oprimir o outro Em nome De um mundo melhor Vão pro inferno Deixa que eu faço O meu mundo O dia que eu precisar De vocês Pra fazer o meu mundo Acabou Ótimo dia Continuem engraxando As botinhas E é isso aí Grande beijo E a gente se vê Au revoir Tomar meu café Pô, não liga de madrugada Beijo